Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Bora iniciar o vídeo dando os parabéns a Cristiano Ronaldo e também a Neymar. O craque português tá fazendo 35 anos e o brasileiro tá fazendo 28 anos. Meus parabéns, muitas felicidades e que o dia de vocês seja muito bom hoje, hein? Galera, se liga porque o vídeo tá bom, hein? Vou falar muita coisa interessante sobre o futebol aqui no Brasil e também lá na Europa. Ontem tivemos vários jogos, o Internacional jogou contra a Universidade do Chile e tivemos alguns problemas aí na arquibancada, né? Vamos ver o que a Comebol vai fazer em relação a isso. Também temos aí Alexandre Pato falando sobre a punição do juiz aí do jogo contra o Novo Horizontino. Vou falar sobre a crise lá no Barcelona, Messi versus Eric Abidal. Muita coisa legal, hein? Se liga porque o vídeo tá bom. Agora, vamos logo, então, solta a intro! Ontem pelo Campeonato Pernambucano, o Sport empatou com o Retro em 1x1. Pela segunda fase da Pré-Libertadores, ontem o Internacional empatou em 0x0 com a Universidade do Chile. E na próxima semana precisa de apenas uma vitória simples lá no Beira Rio para avançar para a próxima fase. O jogo ontem foi muito tenso no final, mas não foi dentro do gramado e sim na arquibancada. Tivemos invasão, incêndio e confronto com os policiais. Tudo isso com bola rolando. Agora, sinceramente, eu quero ver o que a Comebol vai fazer em relação a isso, hein? A gente sabe que quando é com os times brasileiros, a Comebol vai lá, pune, ferra, faz o possível. Eu quero ver agora o que vai acontecer com a Universidade do Chile em relação a tudo isso, mano. Até incêndio lá na arquibancada. Pelo amor de Deus, hein? Vocês acham aí que a Comebol vai fazer alguma coisa ou não? Vai fingir que não viu. Lá no Maracanã, o Fluminense empatou em 1x1 com o Union La Calera pela Sul-Americana. Evanilson marcou aos 71 minutos e três minutos depois, Castellani empatou o jogo. No jogo de volta, os chilenos levam vantagem, já que precisam de apenas um empate em 0x0 em casa para avançar. Cogério Cerni está próximo de virar cidadão honorário lá em Fortaleza. A vereadora Cláudia Gomes apresentou um projeto para dar o título ao treinador. Segundo o texto dela, ele merece isso por contribuir com economia, turismo e entretenimento lá de Fortaleza, além do título da Série B e também Copa do Nordeste. O presidente do Vasco, Alexandre Campello, afirmou que Fred Guarim está muito perto de retornar ao Cruz Maltino. O volante e seu empresário chegam hoje no Rio de Janeiro e devem acertar os últimos detalhes de um contrato de dois anos. O Vasco ontem divulgou nas redes sociais seu novo uniforme. Esse será o último feito pela Diadora, já que o clube anunciou a rescisão com a fornecedora após o Carioca deste ano. Uma nova fornecedora ainda não foi anunciada pelo Cruz Maltino. Botafogo marcou a apresentação de Kenzuki Honda para o próximo sábado lá no Newton Santos. Ele chega na sexta-feira no Rio de Janeiro e no dia seguinte, a partir das 9h, terão vários eventos lá no Newton Santos para convocar a torcida no estádio, incluindo a apresentação do japonês e também a entrevista coletiva. A sua camisa será número 4 e já está sendo vendida nas lojas do Botafogo. Ontem, Léo Pereira foi apresentado oficialmente pelo Flamengo. O zagueiro comentou que quando soube do interesse do Rubro Negro, até passou mal e a sua pressão caiu. Ele falou que vai dar o sangue para vencer tudo pelo clube. Ele também foi questionado sobre o confronto com seu ex-clube pela Supercopa do Brasil e falou que se marcar gol, vai comemorar sim, já que esse é o grande momento do futebol. Alexandre Pato falou sobre a punição na Federação Paulista de Futebol com o árbitro Flávio Roberto que errou muito no jogo do São Paulo contra o Novo Horizontino, inclusive anulando dois gols do próprio atacante erroneamente. Pato falou o seguinte, abre aspas, Eu não queria que isso acontecesse, é uma pena, a gente sabe que podem existir coisas por trás e agora pode estar acabando o sonho de um menino que estava apenas começando, fecha aspas. São Paulo rescindiu o contrato com o Juscelet, o volante ontem chegou a um acordo com a diretoria para receber o valor da rescisão parcelado em quatro anos. Agora ele está livre no mercado e por enquanto não recebeu oferta de nenhum clube. Lembrando que com a rescisão o tricolor irá economizar aproximadamente 6 milhões de reais com salários e direitos de imagem que teria que pagar a Juscelet até o fim de contrato. Corinthians ontem anunciou a renovação de contrato de Matheus Vital até o final de 2022. E também do volante Camacho, que estendeu seu vínculo até o fim de 2022. O goleiro Rafael do Cruzeiro entrou na mira do Palmeiras. Com 30 anos ele está tentando na justiça a rescisão de contrato com a Raposa. Uma primeira sondagem do Alviverde já foi feita junto ao staff do goleiro, mas de acordo com Globosport.com, nenhuma negociação será aberta antes da audiência entre o atleta e o Cruzeiro, marcada para o próximo dia 14 de fevereiro, lá na vara do trabalho. E o colombiano Yoni Gonzalez chega hoje no Brasil para fazer exames médicos e ser apresentado como novo reforço do Corinthians. Lembrando que ele foi envolvido numa venda de Pedrinho à equipe do Benfica. O valor da venda gira em torno de 20 milhões de euros e o jogador brasileiro só chega lá em Portugal no meio do ano. Lulinha, ex-Corinthians, foi apresentado pelo jubilo Iwata, que disputa a segunda divisão do futebol japonês. Você lembrava que o Lulinha jogava bola ainda? Não estou lembrado não. Fala sério, fala sério, você não lembrava, né? Não, nunca nem vi. Agora bora dar aquele nosso rolezinho na Europa, né? Mas antes, você aí tem que me dar aquela moralzinha, né? Você já deu like? Não. E se não deu like, ajuda, cara. Compartilha o vídeo também, porque ajuda muito aqui no crescimento do canal, tá? Também se inscreve caso você não seja inscrito, ativa o sininho e aproveita também para me seguir lá no Instagram. E agora, vamos ver o que aconteceu ontem pela semifinal da Taça de Portugal. Pelo jogo de ida da semifinal, ontem Porto e Acadêmico de Viseu empataram em 1x1. Zé Luiz marcou para os Dragões e João Mário empatou o jogo. Em um jogão de bola, a Benfica venceu o Famalicão por 3x2. De pênalti, Pizzi abriu o placar, Pedro Gonçalves empatou e Tony Martínez virou para o Famalicão. Rafa Silva no rebote empatou e depois Gabriel, aos 95 minutos, deu vitória às águias. Na Copa da Alemanha, o Leipzig foi eliminado ao perder para o Frankfurt por 3x1. Schalke 04 venceu o Hertha Berlin por 3x2 e avançou para as quartas de final. Borussia Dortmund foi eliminado mais uma vez pelo Werder Bremen, já que perdeu o jogo de ontem por 3x2. David Schalke abriu o placar, Leonardo Bittencourt ampliou com um golaço, Erling Haaland saiu do banco e diminuiu para o Borussia. Milot Haschika fez o terceiro do Werder Bremen e o jovem Giovanni Reina diminuiu com um golaço para o Borussia Dortmund. Com apenas 17 anos, ele se tornou o mais jovem da história a marcar um gol na Copa da Alemanha. Na Copa da Inglaterra, o Liverpool, com um time só de garotos, venceu o Schrelzbury por 1x0. O gol foi contra a de Sean Williams. Pela Ligue 1, o Paris Saint-Germain sem Neymar, lesionado, venceu o Nantes por 2x1. Após a vitória de ontem, Thomas Tuchel foi questionado sobre a festa de aniversário de Neymar, que aconteceu na segunda-feira à noite, e foi perguntado se isso teria cansado seus jogadores para o jogo contra o Nantes. Tuchel foi bem rápido e respondeu o seguinte, abre aspas, Sim, ela cansou meus jogadores, mas o que eu posso fazer? Se eu tirar todos que foram na festa, eu não tenho time. Fecha aspas. E o nigeriano Obi Mikkel, ex-Chelsea, e que hoje em dia joga no Trabzonspor da Turquia, sofreu várias ofensas racistas da torcida do Fenerbahçe no clássico do final de semana. Só que isso não parou por aí. O jogador está sofrendo agora ofensas da torcida nas redes sociais, e as suas filhas e esposa também são vítimas da torcida. O Trabzonspor já registrou a queixa na polícia contra os agressores, e Obi Mikkel desabafou muito triste falando, porque até as minhas filhas agora, elas só têm 4 anos de idade. Aldinese oficializou a chegada de Sebastian Prodel. O zagueiro de 32 anos rescindiu o contrato com o Watford, e assinou um vínculo de um ano e meio com o time italiano. Barcelona apresentou Santiago Ramos. Com apenas 18 anos, o jogador não renovou o contrato com o Boca Juniors e saiu de graça. Seu vínculo com o time catalão é de duas temporadas e meia, e ele será integrado inicialmente no Barcelona B. Manchester United apresentou o experiente Igalo de 30 anos. O atacante veio do Xangai Shenhua por empréstimo até o fim da temporada, e nos Red Devils ganhou a camisa 25. E os torcedores da Juventus receberam uma boa notícia. Ontem, Chiellini retornou aos treinamentos com o resto do elenco. Ele não joga desde agosto, quando sofreu uma ruptura dos ligamentos, e a ideia de Maurício Sarri é utilizá-lo no próximo dia 1 de março contra a Inter de Milão. O Bayern de Munique informou que Perisic sofreu uma ruptura no ligamento do tornozelo direito, e fica fora por pelo menos um mês, perdendo alguns jogos da Bundesliga, e também o primeiro jogo pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. E a vida de Lores Karius não está muito boa na Turquia, pelo menos dentro de campo. O goleiro recentemente terminou seu namoro, e começou a festejar quase sempre, o que está afetando bastante a sua performance lá no Besiktas. O time está no sétimo lugar do Campeonato Turco, e não vence a cinco jogos. Lembrando que nesses cinco jogos, o Karius levou pelo menos dois gols cada. Além de que ele não fica um jogo sem levar gols, desde novembro do ano passado. O presidente do clube turco falou que não está nada feliz com a situação, e deve devolvê-lo ao Liverpool no fim da temporada, se isso continuar. O Barcelona cogita contratar um jogador agora para o lugar de Ousmane Dembélé, que está fora pelo restante da temporada. O clube pode inscrever um novo jogador na Copa do Rei, e também no Campeonato Espanhol. Só não pode inscrevê-lo na Liga dos Campeões, porque o prazo já passou. As condições para a contratação é que o jogador esteja sem clube, ou então, jogue na Espanha. O clima esquentou lá no Barcelona. Érica Abidal, em entrevista ao jornal Catalão Esporte, falou que na reta final do comando de Ernesto Valverde, alguns jogadores não estavam satisfeitos, e não trabalhavam muito. Então o Messi, que não gostou nada da declaração, rapidamente respondeu nas redes sociais, falando o seguinte, abre aspas, Por fim, acho que quando se fala de jogadores deve dar nomes, pois caso contrário, estaremos sujando todos e alimentando coisas que são ditas e não são verdadeiras. Fecha aspas. A discussão foi capa de vários jornais pela Espanha, que avisam que o jogador está ficando farto do que está acontecendo internamente no Barcelona, e que também uma reunião entre o presidente Josep Maria Bartomeu e Érica Abidal já foi marcada para hoje para esclarecer o episódio. Bom galera, essa daqui foi mais uma edição do Todd News, eu espero que vocês tenham gostado, comentem sobre tudo, tá bom? Bora bater um papo, ter uma discussão sadia. Tamo junto galera, valeu, até o próximo vídeo, falou! Tchau, 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 tchau! E aí Amém.